A macumbeira tá passando mal Quem já pentecostal chega pra adorar Meu Deus do céu, eu vou a dar lugar Entra no manto, deixa Deus te usar A macumbeira tá passando mal A macumbeira tá passando mal A feiticeira tá passando mal Porque ela foi mexer com a igreja pentecostal Igreja pentecostal, não fica parado Igreja pentecostal, não fica calado Igreja pentecostal, chega pra adorar Meu Deus do céu, é bom é dar lugar Quem tá no manto, deixa Deus usar 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 Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando com o olhar reparador Tá dentro da igreja, mas te esconde do pastor Fumar um cigarro, bebe uma cerveja Enquanto pega o microfone Pensa que a estrela mostra o teu caráter Quem te fares eu Falar de mim é fácil Eu quero ver você ser eu Essa pedra que tu tá atacando O meu castelo Estou quase terminando Continue e taca a pedra que quiser Tua pedrada Ela abalou a minha fé Tua pedrada Doce pra humilhação Mas serve para chegar A desatação Tua pedrada Doce pra humilhação Mas serve para chegar A desatação Ela chegou 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 Deus da dação Ela chegou Ela chegou Ela chegou Deus da dação Ela chegou Deus acabou de me dar uma visão Que tem milagre na palma da tua mão Deus acabou de me dar uma visão Que tem milagre na palma da tua mão Receba aí Autoridade do varão Receba agora Autoridade do varão Vai recebendo Autoridade do varão Um anjo de fogo com uma espada na mão Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Vai queimando todo o mal A roda vai girar A roda vai girar É esse ano que o meu Deus vai te exaltar A roda vai girar A roda vai girar É esse ano que o meu Deus vai te exaltar Quando a roda gigante do meu Deus girar Quem tiver empate em cima vai ficar Quando a roda gigante começar a se mexer O quente orgulhoso vai ter que descer Quando a roda gigante do meu Deus girar Quem tiver empate em cima vai ficar Quando a roda gigante começar a se mexer O cantinho abulhoso vai ter que descer Giresta funda, Davi Giresta funda, Davi Giresta funda, Davi Esse demônio vai ter que cair Giresta funda, Davi Cadê Davi? Tem Davi aqui hoje Já na banda gavaceia Se tem Davi, adora Se tem Davi que veio adorar, adora Ei, cadê você que veio adorar? Já na banda gavaceia Vai deixar o demônio intimida hoje Pisa na cabeça da serpente Charaba da gavaceia Giresta funda, Davi Giresta funda, Davi Giresta funda, Davi Esse gigantinho vai ter que cair Giresta funda, Davi Giresta funda, Davi Giresta funda, Davi Esse gigantinho vai ter que cair Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, todo demônio vai ter que cair Vai cair, vai cair Espírito de engano vai ter que cair Vai cair, vai cair Essa enfermidade vai ter que cair Vai cair, vai cair Madagascurepengadatá Xapataka matacarana Pisa na cabeça, pisa pra matar Pisa na cabeça, pisa pra matar A semana toda ela tentou te atribular Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana toda ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana toda ela tentou te atribular Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa, pisa, pisa pra matar Pisa, pisa valente Pisa forte na cabeça da serpente Jesus te fez homem valente Pra pisa na cabeça da serpente Jesus te fez mulher valente Para pisar na cabeça da serpente Jesus te fez pastor valente Pisa, pisa, pisa quente Pisa forte na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa valente Pisa forte na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa valente Pisa forte na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa valente Pisa forte na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa valente Pisa forte na cabeça da serpente Pisa valente Pisa forte na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa valente Não é demônio não irmão, já é lua na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa valente Aqui tem gente que ora Aqui tem gente que jejua Já botou a mão, já determinou em nome de Jesus Se não caiu é brincadeira Se não caiu por terra é brincadeira Chá na banda gasteia Ei, chá na banda gasteia Aqui tem gente que ora Cadê o gente que ora aí? Na banda gasteia Então adora, gente Larga essa brincadeira de mão e vem adorar Chá na banda gasteia Ai Jesus Sá na banda gasteia Eu tô cheio da unção de dessa noite Ei, cadê você que veio adorar? Ei, cadê você que veio pra vigília pra adorar? Você é uma magaçora Ei, cadê você que veio adorar? Ei, cadê você que veio adorar? Ei, cadê você que veio adorar? Desce e desce na casa do oleiro Desce e desce na casa do oleiro Desce e desce na casa do oleiro Você desce em quebrado e vai subir o vaso inteiro Desce e desce na casa do oleiro Você desce em quebrado e vai subir o vaso inteiro Desce e desce na casa do oleiro Ai na banda gasteia Managasura e banda gasteia Chá na banda gasteia Chá na banda gasteia Deus acabou de revelar Que tem providência de Deus neste lugar Deus acabou de revelar Que tem providência de Deus neste lugar Pode tomar posse, pode tomar posse Pega o teu malote, pega o teu malote Pega o teu malote, pega o teu malote Tua vitória vai chegar de carro forte Pega o teu malote, pega o teu malote Tua vitória vai chegar de carro forte Pega o teu malote, pega o teu malote Arabanagas, aleluias Amém, Jesus Obrigado